Um dia, de porre, eu ainda vou te fazer uma declaração de amor. Falando coisas como só penso em você, ou ando louco de paixão, ou não importa. Mas um dia, de porre ou cara limpa, fumando ou cheirando até a última carreira, eu ainda vou te fazer uma declaração de amor. Tão completamente descarada é que no dia seguinte a gente se olha de lado, meio rindo, meio brincando, e diga baixinho. Que loucura, hein, cara? E nunca mais toque no assunto. Mas um dia, ah, um dia, qualquer dia, vou dar escândalo no bar para que todos ouçam e você morra de vergonha da minha grande baixeza. Vou te pegar de surpresa, dizer tolices meladas que capricho ou ilusão ousariam publicar. Vou pedir mais um copo, acender a última baga, cheirar a derradeira e berrar frenético. Que não tem conta as punhetas que eu bati por você. Que não tem conta as cartas de amor que eu não mandei. Que não tem conta os cigarros e as insônias e as caminhadas loucas e as flores que eu joguei no lixo. E essas coisas tontas que a gente faz quando anda cego de amor ou de tesão, nunca se sabe. Direi nesse dia qualquer, então, quando te pegar de jeito no meio da praça, no canto do bar, na cama do apartamento, na porta de entrada ou saída, que importa. E de porra ou não, nesse dia, eu prometo, ainda vou te fazer uma declaração de amor. Tão completa e tão esplêndida e tão absoluta e tão definitiva e tão desesperada e inutilmente autossuficiente, que dispensará qualquer resposta. Depois, eu darei um suspiro de alívio. E nunca mais te olharei na cara. E nunca mais te olharei na cara. E nunca mais te olharei na cara. A CIDADE NO BRASIL